Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho, vamos começar mais um vídeo com fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida, que Deus e Nossa Senhora nos abençoe sempre, perdoe nossos pecados, livre de todos os maus, ilumine nosso paz, abençoe nossa vida, nossos sonhos, nossa família, amigos, animais, que seja em nossa casa, nosso automóvel, que seja em todos os pensamentos ruins de nós. Nesse vídeo eu estou regravando, trazendo novamente esse vídeo, porque vocês estavam comentando nos comentários que tinha algo de errado, e eu vi aqui, conferi, que o Portal Aquejada atualizou a pontuação das senhas só para os competidores na campanha, no histórico, quando aperta no nome aparece lá, mas não atualizou a pontuação, então eu vou trazer tudo para vocês atualizado, tanto dos competidores e dos animais. Lembrando galera, que não falta 3 etapas para decidir, para entrar no top 10 do Munheca de Ouro, falta apenas 2, essa de Petrolina e a que vai ter no Piauí, pois a que vai ter no Maranhão e na área São Pedro, o Munheca de Ouro já é na sexta, então não vai ter a final contando no domingo, então só essas 2, do Petrolina e do Piauí, quem quiser ir para esse prêmio, fique entre os top 10 ou tira o primeiro lugar. Então vamos começar. Galera, na primeira colocação está o Renato de TT, ele permanece com a pontuação de 175 pontos, pois não tirou nenhuma vaga, ele está em primeiro, não, nenhuma inscrição ele se classificou. Em segundo está o Júnior Brandão, com 170 pontos, ele também não se classificou em nenhuma inscrição no Praia do Covaragem. Em segundo está o Delvano Almeida empatado, pois galera, Delvano está em terceiro, com 165 pontos, mas aumentou a pontuação por causa de uma inscrição, que somou mais 5 pontos, onde ele está empatado com o Júnior Brandão, com 170 pontos. Para ele ser o líder, só precisa aumentar 10 pontos, tirar uma vaga, né, sem que os outros que estejam atrás dele tirem vaga. Já na quarta colocação, né, temos o Zé Barreto, né, que agora vai estar na terceira, né, Zé Barreto estava com 160 pontos, se classificou em uma inscrição na Apolo e Zigou, foi para 165. Já era a guerra que está em quinto, ele estava com 150 pontos, se classificou com as duas inscrições na Dinastia Apolo Rocha, de 150 foi para 160. E galera, esses são os três competidores que podem pegar a liderança, Delvano Almeida, Zé Barreto e Gera Guerra, pois tirando qualquer vaga ele pode subir, né, quem tem mais chance é o Gera que está com as duas inscrições, mas o Zé e o Delvano estão com a sua única inscrição na segunda rodada, o Gera está com uma na primeira e uma na segunda, e o Renato e o Júnior Brandão, que estão na primeira e segunda colocação, não se classificaram. Em sexto está o Vitor Duret, que está com 135 pontos, também não se classificou, uma das duplas do momento, né, que nunca quase, nunca ficasse de fora da final, agora ficou de fora, no Michel Deu, Fred. Em sétimo, o Golden MF, que não se classificou, o Manchester está com a pausa, né, de 30 dias, está com 130 pontos, o Golden MF. Em oitavo tem o Celso Vitorio, que estava com 110 pontos, foi para 120, né, com as duas inscrições do Diego Fly. Ele também tem chance de ultrapassar, tirando o primeiro e ainda a outra vaga. E em nono teve essa troca, em nono estava o Claudinei, agora está o João Vitor, pois os dois estavam empatados com 105 pontos na nona colocação, mas agora o João Vitor ultrapassou, está na nona, foi para 110, o João Vitor, né, se classificou em uma inscrição no Xangarete Corona, e o Claudinei não se classificou na Brenda Jack, permanece com 105 pontos. Na décima primeira colocação, temos o Reni Silva. Reni Silva estava com 90 pontos, agora permanece e aumenta sua pontuação para 95, pois ele se classificou com uma inscrição no Dom Escobarapolo, de 90 foi para 95. E o Peixe da Lama e o Edgar Neto, que estão empatados com 90 pontos, permanece com a mesma pontuação. O Peixe não participou e o Edgar Neto não se classificou em nenhuma das inscrições. Agora vamos para os animais. Na primeira colocação, temos o Pride Covaraj AM, vai permanecer na liderança por enquanto, pois não se classificou em nenhuma inscrição, permanece com 170 pontos. Quem podia passar era o Pokermon, que está em segundo, mas vai permanecer também na segunda colocação por enquanto, antes da final, com 165 pontos, não se classificou em nenhuma das duas inscrições. Em terceiro está a Dinastia Apolo Rocha. Dinastia Apolo Rocha se classificou com as duas inscrições. De 140 pontos, foi para 150. Em terceiro está o Mr. Diego Fred. O Mr. Diego Fred não se classificou em nenhuma das inscrições. Está com 140 pontos, permanece com a mesma pontuação. Em quinto está o Doc Staborito Mancha, na Bahia. Está com uma pausa de 30 dias descansando, está com 125 pontos. Agora, quem empatou com ele foi o Apolo Izigo, que estava com 720 pontos. Se classificou em uma inscrição com o Zé Barreto, foi para 125. Ele está empatado na quinta colocação com o Mancha. Em sétimo, em sexto, temos a Flamoreno Aide, que não se classificou, não competiu. Em oitavo, temos o Don Scorba Apolo. Estava com 90 pontos, agora foi para 95. Se classificou com a inscrição com o Reni Silver. Em nono, o Nobre Fire White permanece com 80 pontos. Não participou dessa etapa. Na décima colocação, em nono, empatado, né? Temos dois animais. Temos o Xangai Elétrico Corona e o Armado Fito LM. Mas, o Armado Fito vai descer de posição e o Xangai Elétrico Corona vai subir, né? Agora, o Xangai Elétrico Corona se classificou com a inscrição, foi para 75. De 70, foi para 75. O Armado Fito permanece e desce uma colocação. Ele, que permanece com 70 pontos, não se classificou em nenhuma inscrição. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe novamente esse vídeo. Um vídeo que dá um pouquinho de trabalho, né? Que é um vídeo mais longo. Mas, me desculpe pelo erro, eu não percebi. Mas, obrigado. Eu agradeço, tenho uns fãs igual a você, que me ajudam sempre. Então, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Um bom dia para todos nós. Né, galera? Deus e Nossa Senhora nos abençoe sempre. Então, comenta aí embaixo para quem vai a sua torcida. Na final, amanhã, né? Hoje, no final das categorias, vai ter o Armado. E amanhã, deve ter Derby, Aspirante, Aberto, Feminino, Jovem e Mastro. Então, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Tamo junto sempre, galera.